Contrariando especialistas, seu Ari largou a carreira de mais de 15 anos e montou a Seville Transportes, que começou bem pequena e hoje conta com mais de 400 funcionários. A empresa se consolidou com a ajuda da esposa e das filhas, tanto que o nome leva as iniciais dele e de dona Classy. No início foi bastante difícil, né? Porque nós tínhamos uma mesa no escritório e trabalhávamos de frente para o outro. Aí eu era mãe, eu era dona de casa, esposa, empresária, fazia um pouco de tudo. O pai, mesmo sempre com bastante compromisso com a empresa, ele é muito presente, tanto na parte de família, quanto comigo com a Dani, né? E com os netos também, sempre muito presente. Ele é um exemplo para todos, assim. Por incrível que pareça, ela começou a trabalhar na mesma data que o pai, um 1º de junho, inesquecível para os dois. Só que ele, em 1990. E ela, em 2014. Parabéns, seu Ari, Dani, parabenizar com mais um ano de conquista e sucesso. Olá, seu Ari e Daniela. Gostaria de, neste dia, desparabenizar com esta data tão importante. Eu vou estar aqui com mais um ano de conquista e sucesso. Olá, Ari, Daniela. Gostaria de esternar a vocês, meus parabéns. Desejamos muito sucesso para vocês na carreira. Paz, saúde e sucesso. Olá, seu Ari e Daniela. Parabéns por esta data. Foi fácil chegar onde vocês chegaram. E desejamos, desejo, né? Que vocês tenham mais 30, 50 anos de acervida aí. Que se movem firmes e fortes. E que a gente fique junto. Abraço. Seu Ari e Daniela, quero parabenizá-los por condicionar o importante de suas vidas. Sucesso e abraço. Dane, seu Ari. Parabéns por mais um ano de acervida. Desejo a vocês muito sucesso e que Deus abençoe esta trajetória linda de vocês. Olá, seu Ari e Daniela. Quero aproveitar o momento para desejar os meus parabéns por esta linda trajetória da acervida. Dane, seu Ari. Parabéns por mais um ano de acervida. E que Deus continue abençoando a trajetória de vocês. Dane, seu Ari. Parabéns por mais um ano de acervida. E além de parabenizar, gostaria de agradecer pela conferência e por todos os ensinamentos nessa trajetória. Essas trevas para quatro anos de acervida. Muito obrigado. Parabéns. Bom, falar do Ari e da Viola como pessoa e como empresária é fácil. Uma pessoa, família, desde que eu conheci ele, sempre foi ligado com toda a família. Sucesso em tudo que ele faz. Um empreendedor fora do eixo, né? Porque ele se reinventa toda hora. Eu trabalho há 24 anos com ele. E não tem nada que seja assim, que o Jabone confessou e tal, né? Agora, como a família está aumentando, a sua filha Daniela está assumindo as fredes, né? Como disse. E acredito que 30 anos vai ser pouco ainda, né? Então, parabéns, Ari, família e todos. Quero dizer que o Ari é um super pai, um super marido, um super avô, um homem família, né? E a gente criou junto esse família, família, família. Eu te amo, meu amor. Aproveitando, queria parabenizar a Daniela pelos seus cinco anos e essa vida que veio com muita garra, muito esforço, muita determinação para continuar o trabalho que eu, o pai dela, fizemos até hoje, né? E com muito esforço e espero que ela continue a ser legado para a empresa sempre crescer, crescer, crescer. Confiemos em você, filha. Parabéns, beijo, te amo. Parabéns, beijo, te amo.